Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato tipo ao vivo pra vocês. Tudo bem? Tudo jóia? Estamos nesse tipo ao vivo aí ainda, mas logo voltamos com a nossa programação normal, é que a gente tá descansando, né? Tá acabando já. É, a gente tá descansando. No dia que você estiver vendo esse relato aqui, já estamos próximos de voltar. É, é só pra não ficar sem vídeo, mas não é ao vivo, não tem sorteio de superchat, nada, mas vocês podem deixar a opinião aqui embaixo, né? É, eu mostro. Quer mostrar alguma coisa da loja? A gente não pode perder de mostrar alguma coisa da loja assombrada. Vamos mostrar aqui, ó, essa camiseta. Tem. Essa camiseta é muito bonita. Camiseta do ET Grey. Olha, eu vou apagar a luz e vocês vão ver como ela... Olha lá, o Matheus vai apagar a luz aqui pra gente ver como que ela brilha no escuro. Brilha bem. É, não vai dar pra ver muito bem por causa da janela. Aí, ó. Meu. Essa camiseta brilha pra caramba. Imagina você no escuro, numa balada, numa festa, sei lá onde, no sítio, com essa, andando no pomar de noite com essa camiseta aqui, que se assustam a galera boa. Você quer espantar alguém da sua festa, na maldade, você veste essa camiseta assim, ó. Mas se a pessoa já conhecer, vai falar, essa camiseta é da loja assombrada. Eu também tenho uma. Não é? É assim, galera. Essa aqui também, ó. Contato de ET, ó. Também brilha. Também brilha no escuro, muito bonito. Sucesso. Vai mostrar brilhando? Deixa eu pegar a luz aqui. Peraí, ela caiu. Aqui, ó. Olha lá. Nossa. Muito custa. Eu quero uma dessa. Deixa eu fechar aqui, ó. Aí, ó. Que chique. Muito louco essas camisetas, galera. Viu? Muito bonitas. Muito loucas. Muito loucas. E... Matheus, também você vai voltar com seus jornais. Vamos. Tudo volta daqui a pouco, tá? Então, aguentem aí. Passaram bem as festas. Foi tudo de boa. Foi tudo legal. Teve algum acontecimento sobrenatural? Manda o relato pra gente. Que eu conto aqui em janeiro. Tem que juntar relato agora de volta. Não, relato de carnaval também. Vão mandando já, viu? Relato de carnaval. Manda no e-mail. Relatos. Assombrado.com.br Isso aí. Relatos de carnaval e de quaresma, hein? Porque depois já é quaresma, não é? Depois já é até Julina. Não. Já manda de festa Julina. Não. Dia das Crianças. De... Não, manda de carnaval, né? Porque enquanto não passa o carnaval, não começa o ano de verdade. Fica tudo meio travadinho ali até acabar o carnaval. Minha filha, o ano começa pra mim no dia 8. De janeiro? 8 de janeiro. Não tem ideia de carnaval. Quem que fica esperando carnaval aí? Tá perdendo tempo na vida. Eu sei, mas eu falo que o Brasil anda de verdade depois do carnaval. Porque até lá fica tudo meio... Ah, feriado aqui. Não, vamos esperar. Ainda tem as coisas pra fazer no carnaval, não é? Mas começa dia 2. Esse ano vai ser o ano do feriado ainda, pra ajudar a gente. Vixe. Mas vamos então contar o relato. Falando em datas, em datas, o nome do calendário... O nome do relato hoje é o calendário, olha lá. O calendário cheio de feriados. Pra uns isso é muito bom, pra outros não é muito bom, né? Deixa eu arrumar meu cabelo. E vamos lá contar então o relato. O calendário. Desculpa o textão e não desiste do meu post. Não, não é textão não, não é muito grande não. Oi, meu nome é fulana, tenho 20 anos. E isso aconteceu comigo quando eu tinha uns 4 ou 5 anos. Então, sempre tive muita vontade de discutir esse acontecimento. Mas, geralmente, as pessoas que convivem comigo não acreditam em coisas sobrenaturais. E eu prefiro ficar na minha. Como eu percebi que esse canal é muito acolhedor e vocês são compreensíveis, quero compartilhar um dos acontecimentos que até hoje me deixa muito intrigada. Certo dia, minha mãe foi em uma loja, dessas de móveis e eletrodomésticos. E enquanto olhava alguns móveis, um funcionário ofereceu pra ela um calendário da loja. Desses que dão de brinde com o nome da loja e o número pra contato, etc. Minha mãe nunca gostou de calendários pra pôr na parede, né? Ela achava brega. Então, ela educadamente recusou e disse que não queria. Mas o funcionário ofereceu tanto que ela se sentiu um pouco envergonhada e acabou aceitando. Ela conta até hoje que o calendário tinha uma imagem de uma garotinha loira muito bonita, sentada num rio, com um guarda-chuva na mão, com várias flores e pedras ao redor. Uma paisagem muito bonita. Como ela acabou aceitando, quando chegou em casa, ela colocou na parede da sala de jantar. Até aí tudo bem. Agora que a história fica meio estranha. Meu pai é policial. E nessa época, ele estava em missão em outra cidade e só chegava de madrugada. E estava apenas eu e minha mãe em casa. Desde quando eu era pequena, tinha problemas com insônia. E minha mãe ficava acordada comigo até eu conseguir dormir. Então, quando era mais ou menos umas onze e meia da noite, eu estava brincando na sala de jantar e minha mãe estava na sala de TV. Era bem ao lado. Ela estava na sala, mas dava pra ver o que eu estava fazendo, de onde ela estava. Ela disse que depois de um tempo, eu cheguei nela chorando e comecei a dizer, Mãe, tem um bicho. Tem um bicho muito feio. Minha mãe, como sabia que eu não queria dormir, achava que eu estava inventando alguma brincadeira. E disse pra eu parar com brincadeiras que já era hora de dormir. Eu voltei na sala de jantar. Voltei na minha mãe novamente e disse, Mãe, tem um bicho aqui. Tem um bicho muito feio. Ela disse que eu repeti isso várias vezes. E ela começou a ficar assustada. E pediu pra que eu a levasse até onde esse suposto bicho estava. Adivinhem? Eu a levei até a parede onde estava o calendário. E quando ela olhou, na mesma hora ela disse que ficou chocada. A imagem da menininha, na mesma hora, se transformou numa imagem de uma caveira enorme e horrenda. Segundo ela, ela via uma caveira enorme, num lugar todo escuro. E ao invés do guarda-chuva, a caveira segurava um cigarro. E dava pra ver a fumaça saindo da imagem, sabe? Saindo da parede. Na mesma hora, minha mãe tentou me acalmar. E disse, calma, não tem bicho nenhum aqui. Nada vai te fazer mal. Ela pegou o calendário, enrolou num pano e colocou em cima da mesa. Nos trancamos no quarto. E lá ela começou a orar e eu dormi. Quando foi três da manhã, meu pai estava chegando do trabalho. E assim que ele chegou em casa, minha mãe chamou ele e pegou o calendário e perguntou pra ele. O que você vê aqui? Na mesma hora, meu pai se espantou e perguntou, onde você encontrou isso? Minha... Minha mãe contou o que havia acontecido e falou que queria mostrar pra ele esse calendário pra ter certeza que não era só eu e ela que estava vendo aquilo. Enfim, meu pai queimou o calendário. E até hoje, minha mãe não gosta de colocar nenhum tipo de calendário nas paredes. O que vocês acham que poderia ter sido? Alguma imagem subliminar? Algum tipo de magia? Por favor, me deem suas opiniões. Até hoje é algo que me intriga muito. Já aconteceu algo do tipo com vocês? Nessa época, a casa que a gente morava era meio esquisita. Já tinha acontecido vários episódios estranhos. Uma vez, meus pais disseram que a casa estava cheirando muito mal. Como se tivesse algo morto dentro da casa. Eles procuraram, pediram para os vizinhos ajudarem e nada de encontrar o que estava fedendo tanto. Nisso, minha mãe me contou que ela disse que ia dar um basta nessa história. E foi acompanhando o mau cheiro até a cozinha. Ela disse que na cozinha, era dez vezes pior que na casa toda. E que vinha bem do meio. Ela mandou meu pai quebrar a cerâmica e o chão que estava bem no meio da cozinha. Quando abriram, tinha um sapo enorme e morto. Que fedia muito. O mais estranho, era que não tinha encanação nenhuma ali. Não tinha encanamento, né? Não tinha encanamento nenhum ali. Para esse sapo ter entrado lá. Era como se tivesse feito um buraco e colocado o sapo lá. Porque o resto ao redor dele era só concreto. Teve uma outra vez que minha mãe vivia vendo uns vultos pretos pela casa. E ela disse que ficava observando que esse vulto sempre ia para um quartinho que tinha nos fundos da casa. Detalhe que a casa era alugada. E que ainda tinha coisa da antiga dona lá. Enfim, ela abriu o quarto e viu uma estátua muito grande. Parecendo a estátua do padre Cícero. E ela entendeu que o vulto preto só podia ser dessa estátua com a capa toda preta. Enfim, depois disso, ela saiu e disse para o meu pai que não ficaria mais lá. Saímos de lá e nunca mais nada aconteceu. Vocês acham que esse episódio do calendário tinha algo a ver com a casa ou não? Bom, bom. Amo o canal, beijos. É bem provável que sim, não é, gente? Porque, pensa bem. A não ser que o cara da loja tenha feito um feitiço, não sei o que, papapá. Mas é pouco provável, né? Era um calendário de loja que ele dava para uma pessoa, dava para outra, dava para outra. A princípio, sim. Agora, se a casa já tem um histórico esquisito desse, tinha um sapo enterrado no meio da cozinha. Não tinha cano, nada. Porque se o sapo entope, para no cano, vai lá. Mas o sapo estava enterrado ali. Não tinha nada? Bom, não sei. Ver os vultos, que ia sempre para o mesmo quartinho. Tinha uma estátua grande lá. Não era do padre Cícero. Era tipo, acho que, do padre Cícero. Pode ser que seja alguma coisa relacionada àquela casa e as coisas lá. E mais uma dessas coisas esquisitas foi, sei lá, mexer no calendário. Falar alguma coisa através do calendário. Assustar através do calendário. Não sei. Sei lá. O que é muito esquisito é. Porque primeiro o calendário é de um jeito. E depois o calendário muda. Porque todo mundo ali viu. Ela, a mãe, o pai. Viu que agora era uma caveira com um cigarro na mão. O que era antes uma menininha brincando no lago com um guarda-chuva. Agora era uma caveira tudo escuro com cigarro na mão. Muito esquisito essa história. Se aconteceu algo parecido com vocês, manda o relato. Certo? Então é isso. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Que preguicite que bateu. Então, um beijo pra vocês. Tenha um bom retorno de... Ao trabalho, né? A galera vai retornar logo, logo ao trabalho. Logo retornamos ao vivo. Um beijo pra... Provavelmente esse é o último tipo ao vivo. Provavelmente esse é o último tipo ao vivo. E aí a gente já volta na conversa do superchat, com sorteios. Não tão... Não são sorteios como estava sendo ali em dezembro, não. Ali era Natal. Agora volta o normal, tá? Mas continuem conosco, tá? Um beijo pra vocês. E até o próximo relato. Tchau!